E como é que você lidou pra não ouvir as pessoas, mas ouvir o que você dizia? Vai dar certo. Foi muito difícil, mas eu olhava muito pra mim, muito o que eu olhava muito pra dentro, muito o que meu pai dizia, que se você estudar, você chega em qualquer lugar que você quiser. E eu falava pra mim mesma, eu não vou abrir mão dos meus estudos e nem do meu filho. E isso vai dar certo. E deu certo. E deu. E hoje eu tô aqui. Olha o movimento, né? O movimento de... São algumas estratégias de psicologia interna que a gente usa pra superar as coisas. Então, você se blindou, que eu falo de blindagem emocional, você se blindou pros comentários negativos externos. Você ouviu a sua voz interna, não a sabotadora que todo mundo tem, mas a sábia, dizendo eu vou continuar meus estudos, eu vou continuar sendo mãe, eu decido isso. E vai dar certo. E esse vai dar certo é uma decisão de você fazer dar certo. Não quer dizer que depois que você toma a decisão, o mundo vai conspirar positivamente, o universo vai girar positivamente pra conspirar ao seu favor. Não, o mundo vai continuar sendo o mundo, as pessoas vão continuar sendo pessoas, mas a sua decisão interna é muito mais forte. E outro ponto importante dessa psicologia interna que a Sara acabou de compartilhar com a gente é, ela pensou no futuro que ela queria construir e trouxe as forças que ela tinha no presente. Então, muitas vezes a gente tá passando por um momento muito desafiador da nossa vida e se a gente fica olhando pro passado, às vezes a gente não consegue avançar, a não ser que você olhe pro passado pensando o seguinte, cara, se eu já ultrapassei aquele desafio, se eu já superei aquela dificuldade, essa que eu tô aqui agora é fichinha. Então, o que é falar em público pra 70 pessoas, perto de você, ser mãe e estudar esse formato ao mesmo tempo com as pessoas te criticando e com o preconceito? É nada. É nada. Então, a não ser que você vá olhar pro seu passado pra você se empoderar a ir adiante, usando as suas forças, aí beleza. Se não, você olha lá pro seu futuro, qual é o futuro que você quer construir, é fácil construir, não é fácil construir. Mas aí você volta pro presente, resgata as suas forças e vai. Amém.